Olá pessoal, estou aqui no clube do Passat, aqui em São Paulo. Sabe, tem uns intrometidos aqui, não sei o que esse golzinho está fazendo aqui. Deve ser por causa do motor do cara, né? Eu vou filmar aqui por trás que vai ser mais vantagem. Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui do tio aqui, porque esse Passat merece. Olha isso. Ai, vontade de trazer o meu aqui. Ano que vem eu vou trazer aqui. Será que é novo? Aí sim, aí sim. Baixa, hein? Meu pai do céu. Que tesão. Eu vou perguntar. E você vai me perguntar. Se você chegar, se tiver alguma dúvida contra a peça, conversar alguma coisa. Aí meu nome é William, o que você precisar? Demorou até umas festas também Olha a passagem do Palma aqui O 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 Palma aqui